O meu interesse por ciência começou da primeira vez que eu assisti Cosmos, a série do Carl Sagan. Eu acho que, sei lá, muita gente na astronomia foi influenciada por ele, não há como não. O programa era inspirador, não tinha jeito. Eu era uma criança, acho que eu devia ter uns 7, 8 anos, quando eu assistia com meu pai, e ele ia me explicando as coisas que eu não entendia. E acho que a curiosidade que eu já tinha misturada com a forma como ele explicava, me inspirou. Eu não tinha muita noção de como ia ser fazer ciência, mas aquela ideia ficou na minha cabeça. E quando eu fui prestar o vestibular, tinha física, tinha astronomia aqui na USP. Não tinha jeito, era ciência, não tinha outra coisa. Tentei ir para a eletrônica, fazer alguma outra coisa, mas a ciência sempre estava na minha cabeça, de alguma forma. Minha graduação eu fiz aqui no Instituto de Física, da USP mesmo. E já no terceiro ano da Física, tinha implementado uma habilitação em astronomia, uma especialização em astronomia. E era a primeira turma, eu me voluntariei, que era aquilo que eu queria fazer, era astronomia. E já comecei a trabalhar com o IAG, fazer iniciação científica, fazer pesquisa, prática, antes de terminar a graduação. Depois disso, quando eu me formei, eu já vim direto para cá fazer o mestrado. Fiz mestrado e doutorado aqui no IAG, na USP também. Depois, fiz pós-doutorado. Comecei fazendo um ano e meio de pós-doutorado aqui no IAG. Fui para a Universidade de Manchester, na Inglaterra. Voltei, fui para o Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois, voltei aqui para o IAG de novo e fui para a Leiden. Passei três anos na Universidade de Leiden, onde tem um observatório bastante antigo. E agora eu estou aqui de volta. Mas o teu doutorado você fez aqui? Fiz aqui no IAG, na USP. Meu doutorado eu fiz aqui no IAG, na USP. Eu trabalho com astroquímica em nebulosas planetárias. Astroquímica é o ramo da astronomia que trata das moléculas que tem no espaço. Nebulosas planetárias são estrelas velhas do tipo do Sol, de pouca massa. Elas envelhecem e, quando elas envelhecem, elas espelem esse gás. E o que resta do núcleo dessa estrela, muito brilhante, muito quente, ioniza esse gás ao redor. E esse gás acaba emitindo um monte de luz que a gente consegue captar aqui da Terra. E, normalmente, elas têm umas formas belíssimas. Elas têm umas geometrias maravilhosas que você pode estudar. E tem várias moléculas que já foram detectadas nesses objetos. Então, eu tento entender um pouco da geometria, um pouco da química que tem ali dentro e tentar ver para onde que surgiu, para onde que essa química vai levar. Esses objetos são bastante simples de a gente estudar. E eles acabam, com a simplicidade deles, eles acabam dando uma ideia do que são as coisas mais complexas. Eu trabalho com moléculas bem simplesinhas, dois, três átomos. Mas esses são os primeiros passos para você construir uma... construir moléculas cada vez mais complicadas. E chegar até a vida, até o que nós somos. Nós somos feitos de moléculas. Então, eu estou no primeiro passo. Como faz parte desse grupo? Desse grupo de estrelas de baixa massa. Exato. As planetárias são formadas somente na... As estrelas que são... As estrelas que formam nebulosas planetárias têm massa menor do que oito massas solares. As estrelas maiores que isso viram supernova. Formam elementos bem mais complicados. O processo é muito mais violento. Uma das perguntas que eu estou tentando responder é tentar explicar o porquê que a gente detectou OH+, uma molécula simplesinha, mas que leva à formação da água em nebulosas planetárias, dois anos atrás. Eu estou fazendo alguns modelos químicos, modelos numéricos de computação com computadores. E tentar simular o que acontece de química, em termos de química, dentro desses objetos. Então, a minha pergunta mais direta, atual, é porquê que o OH+, essa molécula tão simples, que leva à formação da água, é formada em nebulosas planetárias. Nebulosas planetárias têm essa estrela central muito quente, que emite muita radiação. Então, em princípio, você poderia até pensar que moléculas não vão ser formadas ali. Você ficaria só com átomos, íons, mas nas partes mais externas está cheio de moléculas. A astronomia é uma ciência basicamente observacional. Observacional mesmo. A gente não tem como ir lá na nebulosa e medir. Então, tudo é o que você observa, a luz que você consegue ver. Tudo depende de observar. Minhas perspectivas para o futuro são as melhores, porque a gente está num boom de telescópios que vão observar em rádio infravermelho. Isso é o paraíso para quem observa em nebulosas planetárias, moléculas em particular. Não tem muitas observações, principalmente na faixa de rádio do Alma, com esses observatórios de rádio infravermelho. São observatórios... O Alma já está funcionando no Chile. Tem o James Webb, que vai observar no infravermelho, que vai ser lançado só em 2018. O Brasil está participando do projeto Lhama, que vai observar em rádio, e possivelmente vai fazer interferometria com o Alma ou com alguma dessas antenas que tem, aumentando muito a resolução, melhorando até a resolução do Alma. E você vai poder enxergar coisinhas muito pequenas a uma distância fabulosa. Então, é muita tecnologia. E muito dado. Muito dado. E modelos... Você precisa de muitos modelos para entender isso. Quanto maior a resolução, quanto mais dados você tem, quanto mais informação você capta, melhor o modelo precisa ser. Mais detalhes dentro do modelo, mais física você precisa pôr dentro do modelo. Ciência tem... Ciência está no dia a dia. Está em todo lugar. Tudo que você olha tem ciência hoje em dia. Você tem um celular. Você tem uma câmera. Você tem uma televisão. Você tem como você produz mais eficientes de comida. Pode estar em tudo. Tudo que você quiser, você pode aplicar à ciência. E uma coisa muito importante está no pensamento da gente. A ciência serve, principalmente, pelo menos no meu ponto de vista, para evoluir como a gente pensa, para melhorar como a gente pensa, para a gente ser melhor como pessoas, para conviver melhor, para ter uma melhor vida para tudo. E o nosso pensamento... A gente vem evoluindo. A ciência evolui com o nosso pensamento. Então, eu acho que não tem como desligar a nossa evolução da ciência. Você pode incluir ciências. Tem ciências humanas, exatas, biológicas, tudo. É só um método de como você enxerga as coisas. É um jeito de pensar. Não é uma doutrina. Não é uma ideia que você está vendendo. É como você ter ideias. A sua ideia hoje pode ser uma, amanhã pode ser outra, dependendo de como evoluir. A ciência muda. Uma coisa que a gente assusta hoje, a gente pode, tendo mais informação, coletando mais informação, descobrir que não era bem assim, que era uma coisa muito maior ou uma coisa diferente. A ciência ajuda a gente a pensar. Por isso que acho que, nas escolas, o ensino da matemática, das ciências é importante. Ajuda a criança a evoluir o pensamento dela, como raciocinar. Isso é importante em qualquer coisa que você faça. A gente tem duas pessoas. Primeiro, o meu pai. Ele era uma pessoa... Ele era um artista, mas ele tinha a mente mais analítica que eu já vi. Ele era um matemático sem saber. Ele detestava a matemática. Não terminou o ginásio, mas ele era um matemático excepcional. Era um geômetra. A arte dele era toda geométrica. Matemática, ciência, o pensamento científico estava tudo lá. E a segunda pessoa é minha orientadora de doutorado e mestrado, Ruth Gruenwald. Ela me ensinou muito. Muito. Toda a minha formação eu devo a ela, certamente. Ela tem uma cabeça maravilhosa para modelos, para nebulosas planetárias. E ela é uma pessoa extremamente detalhista, que é uma coisa que em ciência é essencial. Você tem que prestar atenção nos detalhes. E você está trabalhando com ela até hoje? Você tem essa relação? A professora Ruth se aposentou alguns anos atrás e parou de fazer ciência. Foi ser vovó. Curti a vida de vovó. Mas a gente continua em contato. Sempre que eu quero conversar com alguém, eu vou lá e falo com ela. Atualmente, estou trabalhando com o marido dela aqui. Um conselho para alguém que vai fazer ciências. Não é uma carreira fácil. Você tem que se dedicar muito e para isso você tem que gostar muito. Então, a dica principal, e é uma coisa que o meu último supervisor sempre falava para mim, você tem que ser feliz fazendo o que você está fazendo. Você tem que se divertir muito. Porque vai exigir muito de você. Exige muito de pensamento. Exige muitas horas de trabalho. Exige você estudar bastante. Se você não gosta, não dá. Você tem que gostar e tem que se divertir fazendo.